Pessoal, vamos falar desse filme que eu gostei bastante, fiquei, eu tô um pouco receosa, assim, de dar uma moral pra esses filmes que tem mais de duas horas, porque hoje em dia a gente vê tanta tranqueira por aí que fica complicado ficar perdendo duas horas e meia aqui e ali, e acaba sendo chato, né? Mas esse filme aqui tem duas horas e meia e me surpreendeu, eu tenho gostado muito de filme espanhol, tenho gostado bastante, eles têm, assim, umas temáticas muito diferentes e os cenários são tão bonitos e esse é vintage, então eu gostei muito. Desde o começo, assim, eu já notei ali a estética e lá na Espanha tem aquelas estruturas gigantes, assim, né? Aqueles prédios antigos, então eu achei muito legal. A sinopse desse filme é que a gente tem ali a Alice Gold, que ela tá sendo internada numa clínica. Ela diz estar ali infiltrada para investigar um crime que ocorreu no local, mas ela é admitida com o diagnóstico de mentir convulsoramente devido à necessidade de sempre ter a resposta pronta para tudo. E aí, no que que tu vai acreditar? Esse filme me lembrou muito o Ilha do Medo, esses filmes, assim, que tu não sabe se o narrador tá sendo confiável. E essa atriz, ela trabalhou de um jeito tão maravilhoso que, meu Deus, assim, é muito difícil, sabe? Não dar crédito pra ela. E aqui a gente tem um adendo porque o diretor desse filme é o mesmo diretor do Contratempo, que é um filme que tá super em alto aí por causa do plot twist que é gigantesco. E nesse filme a gente também não é tão assim, mas a gente acaba tendo uns plot twists, assim, bem legais. É um filme que dá pra se divertir. Algumas pessoas podem achar ele um pouco maçante porque, né, com esse tempo e coisa e tal, mas a todo momento tá acontecendo alguma coisa e ela ali dentro daquele hospício, então, e tu tá dentro de um hospício, tá achada de louca, de psicótica, mesmo que tu esteja falando a verdade, é difícil, né, de acreditar. Nem tu acredita mais na tua palavra porque tu já tá ali como paciente. E é muito legal ver o que ela fala porque te dá uma sensação, assim, de que como assim, meu Deus, essa mulher, ela tá falando a verdade ou não, sabe? Eu não sei identificar se ela tá falando a verdade. E ela também tá no Contratempo, em uns outros filmes também, Na Pele que Habita, ela também tá. Então, ela é bem famosa lá nesses filmes da Espanha. E eu gostei muito do trabalho dela, assim, ela realmente fez um trabalho magnífico porque eu não sabia, assim, se ela tava falando a verdade, se ela não tava, em quem que eu acreditava. Uma coisa, assim, muito doida mesmo. Fazia muito tempo que eu não via um filme tão bom. Eu achei legal também porque ela toca ali uma música Summer Rhyne que a Lana Del Rey gravou, né, mas é um cover que ela fez da Nancy Sinatra. Então, isso eu achei muito legal também. Toca Perhaps, que é da Doris Day. E tudo um glamour, assim, porque a Alice, essa, ela é muito rica. Então, ela usa umas roupas de pele, aquela coisa, assim, muito glamour dos anos 60. Então, assim, aquilo já me ganhou porque eu achei demais. E isso também é uma coisa, assim, porque ela ficou completamente, né, dispôr, 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 assim, tirou todas aquelas características dela quando ela teve que entrar ali porque ela entrou de cara lavada, sem roupa nenhuma e ela se tornou outra pessoa. Então, isso também é uma coisa muito interessante, assim, de ver as diferenças e também, ah, muito interessante mesmo. Eu gostei muito e é um filme inteligente, é um filme que te prende. Assista a esse filme aí da Netflix.